A palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro sente dificuldade para pagar os impostos porque Pedro não tem o recurso. Mas como Pedro estava acompanhado por Jesus, Jesus manda Pedro ir até o mar, lançar a rede e o primeiro peixe que Pedro pegasse, ele iria encontrar uma moeda dentro da boca do peixe. E Jesus disse, quando tu encontrar a moeda, tu traz e paga o imposto para que não haja escândalos. Jesus iria fazer surgir um recurso para pagar algo para que não houvesse escândalo. Irmãos, vão existir situações em nossas vidas ao qual se o recurso não aparecer, pode existir escândalo, pode existir confusão, pode existir vergonha, pode existir aflição, pode surgir problemas, pode surgir processos. e talvez você está olhando para essa palavra de hoje e você está se identificando e se você se identifica é porque Deus está falando com você. E Deus fala hoje, vou eu fazer surgir o recurso para que não haja escândalos. o recurso surge de onde Pedro menos imagina. Pedro não estava contando com isso. Pedro não estava contando que seria dessa forma que o recurso iria surgir. você não está vendo de onde vem o recurso. Você não está vendo nenhum primeiro peixe aparente. Você não está conseguindo enxergar nada. Da mesma forma que Pedro não estava conseguindo enxergar. Ele iria ter que lançar a rede para pegar o peixe. mas chega o momento que ele vai e ele faz e Deus e Jesus faz surgir e Deus ele está sendo bem claro nessa palavra hoje que ele vai fazer surgir o peixe que vai trazer o recurso. Isso daqui tem endereço certo. Essa palavra ela está direcionada a alguém que está passando por essas circunstâncias. E a palavra do Senhor vai nos dizer que para que não houvesse escândalos o recurso serviu para pagar aquele imposto. E Deus manda dizer para ti não te preocupa descansa o teu coração para de chorar para de se inquietar para de se entristecer para de se amedrontar porque vou eu fazer surgir o recurso. Não vai ter escândalo não vai ter vergonha não vai ter confusão não vai ter problema não vai ter processo porque ainda sou Deus que faço surgir recurso para que tu venha a resolver esse problema que surgiu aí neste lugar. É resposta e confirmação de Deus para a tua vida hoje acontecerá e não vai demorar. Deus te abençoe.